chegou comprei de mercado livre bem embalado geralmente tá vendo assim tanto faz a loja da onde que vem aqui eu já vejo que tem o plástico bolha por dentro vou tirar da caixa vamos ver como geralmente o meu público e é para o meu canal é destinado a adultos e se você for criança tá ok mas é questão do youtube também mas para falar essa caixa é ali ó o produto veio embalada com uma caixa da matel que eles cortaram com esse plástico bolha e um plástico que já afirma por si só muito bem a embalagem achei muito interessante isso dividindo aqui com vocês eu também to louco para ver o boneco mas aí tem mais uma assim foi bem protegido aqui eu já consigo ver o boneco mas achei bem interessante tirei o boneco aqui a gente consegue ver um pouco a luz o boneco em si já na caixa com acetato escrito barbie lembrando algumas pessoas que a marca barbie é uma marca aqui o desenho do boneca aqui o desenho do boneco e o boneco eu adorei tem gente que não gosta de boneco que é um cabelo no plástico eu gosto eu prefiro porque para limpeza é melhor embora os que eu tenho os looks que já estão aqui no canal eu adoro eles conforme eles estão aqui é uma parte dessa coleção não sei quais vieram e já chegaram nas lojas porque rola muito negociação né depende da loja de antigo antigamente nessas questões aí que a americana se tentando essas alturas americanos com certeza já teria muita coisa provavelmente algumas lojas em já possui muitas coisas também dessa linha mas estou vendo essa diferença no mercado aqui é uma parte das fechonistas que vamos ver se vai do 1996 97 é nossa eles pegam alguns porque provavelmente deve ter protótipos ainda lançam para ver o que vai dar certo quem não vai dar certo então tem mais de alguns a numeração se não me engano esses aqui já lá no estado nos estados unidos já tem gente que já fez até vídeo com todos eles aquelas informações que tem o acetato é bom porque bastante e dá pra aproveitar que toda essa vibe agora tira de casinha aproveitar a sujeira colocar ali nas janelinha é uma boa eu acho que vale ressaltar as caixas desses bonecos dessa linha assim legal bacana tem como a gente cortar a linha fechando isso principalmente tem como cortar aqui ó e aproveitar o fundo quem quer é ele empresa só com essa tirinha ali aqui o ano 2022 matéu embaixo as informações conforme mostrei tem como aproveitar isso que a gente veio na linha luxe mais ou menos essa cor aqui eu achei bem interessante para fazer papel de parede enfim vale a pena aí o boneco está nas minhas mãos aqui a rampa do boneco vem o computador ex aqui em cima verde limão acho que não tá legal essa minha iluminação né eu achei que iria ajudar mas não ajudou dor de limão vamos lá não sei se vão conseguir ler mais atrás tá escrito tem o código do boneco tem o código do boneco vamos lá vamos lá vem aqui na caixa vem plástico segurando ele elástico na mão e no pé eu guardo para fazer penteado nas bonecas já temos o bonecas já temos o boneco aqui a cadeira dele é roxa não azul não depende ó ele é pro lilás escuro né a única questão que eu acho que aqui atrás a cadeira tinha que ter uma alça para pegar se a pessoa dependendo do grau acontecer precisa de ajuda né o corpo made to move que é por isso uma das razões principais e é óbvio que eu achei ele parecido comigo no cabelo é um corte de cabelo que vem para frente abaixinho dos lados rosto é de 2020 não sei que rosto e sequinho uma regata com desenhos de azul escuro e claro como se fosse um tabuleiro né os retângulos com árvores de o queiro preto ah eu opa eu o braço tormando o braço do boneco eu detalhe porque tem gente que tem dificuldade de visual e assiste meu canal porque o detalhe o rosto dele é um corpo entre aspas o básico hoje do Ken que já tá mudando aí tá vindo um pouquinho mais um pouquinho maior um curva em si eu vi um outro só né é uma bermuda que sai com elástico não tem velcro vai mais ou menos até joelho e o calçado se repete é um mocatino fechado branco e não tem nada embaixo na sola só o branco como se fosse um antiderrapante de tênis assim vem com relógio preto não tem muitos detalhes mas é bonito interessante podia ser um celular no lugar deveria né mas ele para sozinho em pé colocar ali agora todo o conjunto da obra opa acho que não vai pegar a rampa colocar a rampa assim não vai dar certo essa rampa colocar assim escorada e basicamente é isso gente o boneco muito bonito ele tem uma cor mais bronzeada uma hora eu vou fazer um vídeo com os corpos que combinam com os outros corpos que eu tenho aqui obrigado por assistir não esqueça de deixar o seu comentário se eu curtir se tiver muito comentário negativo bloqueio escuro tudo certo então eu vou fazer um vídeo com os corpos que eu tenho que fazer um vídeo com os corpos que eu tenho que fazer depois que eu tenho que fazer